Fala galera, então, antes de começar o corte, se liga, a Golcase é a nossa mais nova patrocinadora do Futebolaço Podcast e eles tem uma parceria com os principais clubes brasileiros e tem linha exclusiva que inclusive teu clube tem direito a royalties, tá? Tá passando aí bem no meu canto alto da tela o nosso QR Code, você botando o teu telefone aí, você já cai no site da Golcase e o nosso cupom Futebolaco, você usa o nosso cupom na compra de duas capinhas, você leva quatro, além disso, você tem 5% de desconto no seu pedido dependendo do tamanho do seu pedido, você ganha frete grátis, tá? Então corre lá no site, nós temos de tudo nós temos aqui ó, carregador portátil, teu telefone que não aguenta o dia inteiro, é super importante ter um carregador portátil inclusive você pode personalizar igual o meu que tá com o meu nome, você tem garrafa térmica, na garrafa térmica você tem 950ml e 600ml e copos térmicos, eu que sou Vascão, tá aqui ó, dois modelos do Vascão da Gama e também tem copos aqui do Flamengo, Fluminense, Botafogo e dos principais clubes brasileiros, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza e por aí vai e as capinhas, eu sou um torcedor do Lakers na NBA, você também tem linha da NBA e também de futebol, tem aqui ó, do Vascão da Gama então dá uma olhadinha lá que tem de tudo, todos os clubes tem essa variedade de produtos aqui lá Valquese, parceira do canal Futebolaço e agora, vamos pro corte os caras fizeram por mim no sábado, eu tenho que falar isso, não tem jeito, eu tenho que falar isso porque o evento do Felipe Coutinho, ele virou um evento esportivo coisa que na nossa concepção era errada se é um evento esportivo, oficial, a gente não pode entrar com o nosso material porque a gente tem uma covardia já há 12 anos tem a proibição já há 12 anos na justiça, então quando eu fui falar isso pra ele, ele se revoltou ele, cara, isso tá errado vocês tem que estar aqui dentro, isso aqui não é um evento esportivo, isso aqui não é um jogo mas aí, teve gente que classificou por ser no estádio e classificou e o jurídico do Pedrinho virou pra mim e falou assim você vai estar amanhã aqui amanhã você está aqui e hoje, nós estivemos somente agradecer o que eles fizeram pela gente eles não tem noção, eles não tem noção do que eles fizeram pela gente e assim, e hoje, eu vou deixar o Fabinho falar mais sobre isso porque ano passado, quando nós viemos aqui nós não tínhamos uma boa relação com o policiamento e hoje isso mudou então assim, eu passo a palavra pro Fabinho pra falar hoje também agradecer o policiamento sobre o policiamento do estado hoje o comandante Monteiro do BEP que é o novo comandante, o sub-William e o Major Diego, entendeu? porque a gente tem uma... hoje a relação é muito boa antigamente a gente não conseguia nem ter uma relação não conseguia nem conversar nem ir no batalhão isso, até a gente entende é, porque você estava punida e não poderia ter reuniões com as organizadas punidas entendeu? a gente entende que a gente fez algumas coisas que também levaram a isso mas a gente acha que eram um pouco arbitrárias entendeu? algumas punições e a gente está, porra, 12 anos mas isso não compete ao BEP compete ao judiciário mas deixar claro também que eles, porra, ajudaram muito sempre solícitos respondem tiveram nada a opor nada a opor entendeu? e a gente também tem que... está mudando você frequenta a torcida arquibancada você sabe como era há 5, 10 anos atrás e como está as organizadas e a força principalmente entendeu? a gente está tentando mudar essa mentalidade já mudamos bastante, né? muito muito mentalidade muito eu fiquei feliz de ouvir de vocês que estão a ideia de trocar até as músicas que o povo reclama pô, a sua música é de guerra de pegou, quebrou, não sei o que muito e tipo assim a gente quer um contato melhor com o MP a gente quer com o judiciário a gente quer ser ouvido quer ser ouvido, entendeu? o que a gente pode fazer para melhorar onde a gente tem que melhorar o que a gente pode ajudar, entendeu? e a gente acha que hoje o papo com o BEP está, porra, perfeito com o Pedrinho perfeito essa questão da mística da curva porque quando a gente assume a torcida a Força Jovem ela estava esfalecida estava esfalecida sofremos uma covardia onde setenta e poucas pessoas foram presas vendo o jogo dentro de uma sede a gente não sabe de onde veio não sabe quem mandou na nossa época nessa época o nosso presidente, o Sávio ele devido às perseguições ele achou melhor ele levar a vida dele de outra maneira entendeu? a gente assume a torcida e isso foi 2017 e a gente 2018 ele se afasta aí a gente começa a tocar a torcida com o conselho mas sem nada até o Fabinho assumir quando o Fabinho assume o Fabinho me chama para perto a gente começa a fazer um trabalho e eu falei para o Fabinho eu falei Fabinho o povão o povão ele não aceita mais a Força Jovem o povão quando olha para a gente ele fala assim lá vence, lá vence, lá vence a imagem da torcida estava bem queimada e ainda tem uma parcela que tem uma rejeição aí sim, ainda tem porque alguém deve ter sofrido na pele alguma coisa essa galera da rejeição então quando eu falo para o Fabinho eu falo Fabinho a gente precisa movimentar essa curva vamos trazer a GDA vamos trazer todas as torcidas para cá vamos ativar as tovais vamos mudar a condição para todo mundo trabalhar porque todo mundo quer trabalhar mas todo mundo ficava naquela porque se eu me destacar a Força Jovem vai pegar se eu fizer aquilo a Força Jovem vai pegar então a gente fez uma reunião montamos um grupo chamamos todas as torcidas do Vasco falamos galera vamos ficar aqui todo mundo não me deixa morrer foi mais ou menos isso não me deixa morrer estou respirando por aparelho vou morrer então a gente traz todas as organizadas para a curva a gente faz a união das baterias e assim isso foi um movimento que foi falado no Brasil inteiro virou exemplo para outras torcidas de outros clubes então assim a gente passamos a pulsar São Januário de verdade numa só voz numa só bateria e tal e assim é o que a gente não quer perder isso que nem assim estivemos na arquibancada no sábado a Mancha Negra estava lá entendeu assim contamos com eles eles ajudaram a gente para caramba a GDA a mesma coisa e assim até um recado para o nosso saudoso Foca que você volte para a curva que a curva está aberta para você estou te botando na berlina mesmo é proposital então assim que volte cara porque assim você viu o jogo que antecedeu o Vasco Corinthians foi quem? Vasco e? Fortaleza Fortaleza a arquibancada ficou horrorosa no Vasco Corinthians nós trouxemos eles para o canto para cá para a curva de novo pedimos eles vieram a arquibancada voltou a pulsar de novo então assim eu fico brincando uma frase pô do Vasco só restou nós do Vasco só restou nós e até então era a verdade que só tinha gente então assim cara a mística da curva faltam 10 jogos que se permaneça a mística da curva nos próximos 10 jogos que a gente possa estar junto caminhando junto e pensando lá na frente a gente vê o que a gente faz entendeu então assim hoje a gente transformou a arquibancada do Vasco e eu tento o tempo inteiro com esse cara mudar a imagem da torcida teve um desentendimento na arquibancada no Vasco Cruzeiro os caras do Vasco me ligaram e falaram assim mano tu está separando briga tomando porrada do Efr tu está me agredindo eu estou separando a briga cara desculpa eu no meio da confusão separando briga por conta de um mínimo desentendimento conseguimos acalmar então hoje a diretoria da Força Jovem ela separa a briga é isso que a gente quer falar por o povão do Vasco hoje eu estou separando o brigo o Fabinho está separando o brigo então assim dá um voto de confiança para a gente tira essa imagem de torcida violenta que nós estamos deixando de ser essa torcida violenta a gente quer fazer festa a gente quer estar junto com o Vasco com as outras torcidas principalmente e que o Vasco é um só é que a gente não tipo assim é óbvio que sempre tem uma minoria quer deixar claro sempre tem uma minoria que não quer caminhar do jeito que a gente quer tipo assim e que a gente também não seja penalizado por uma briga que às vezes nem é nossa justamente nem é nossa tudo é culpa nossa tudo é culpa nossa ah mano às vezes a gente nem sabe e a gente está tomando a culpa entendeu Fala galera aí chegou até o final do corte curtiu então dá essa moral se inscreva pra gente aí ative o sininho das notificações nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo dá essa moral e se inscreva no nosso canal e até o próximo corte